O iPhone 7 Plus é o celular preferido entre usuários dos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa de satisfação feita entre abril de 2017 e março de 2018. O smartphone lançado em 2016, o primeiro da Apple a contar com câmera dupla, bateu o rival Galaxy S8, de 2017, e até modelos mais recentes da maçã. A Apple e a Samsung dominam praticamente toda a lista. O Galaxy S8 Plus ocupa a segunda posição, seguido de Galaxy S8, iPhone 8 e iPhone 8 Plus empatados em terceiro. Já o iPhone X, modelo mais caro da fabricante, surge apenas na 17ª colocação. O resultado faz parte do relatório mais recente da American Customer Satisfaction Index, a CSI, entidade que realiza estudos anualmente para gerar indicadores econômicos. O iPhone 7 Plus lidera a ranking de satisfação entre consumidores americanos, foto Carolina Oxendorff, o ranking considera uma pontuação de 0 a 100 que representa o nível de satisfação do consumidor. O líder iPhone 7 Plus obteve 85 pontos, um ponto a mais do que o Galaxy S8 Plus. A lista completa tem 24 smartphones, com a última posição ocupada pelo iPhone 5, o modelo lançado em 2012 obteve 75 pontos. São poucos os telefones de telefones que aparecem na listagem, o, intruso, mais bem posicionado é o LG G4, com 82 pontos, na 6ª posição. Celulares intermediários, como o Moto G e Moto I, da Motorola, também são mencionados na pesquisa. A pesquisa da CSI envolveu mais de 45 mil entrevistas nos Estados Unidos, os dados foram inseridos em modelos econômétricos para gerar a pontuação final. Por levar em conta questionários aplicados ao longo de vários meses, o método tende a favorecer smartphones mais antigos. O iPhone 7 Plus é o único entre os cinco primeiros colocados que esteve disponível no mercado durante todo o período de coleta de dados. As vendas do Galaxy S8 e do S8 Plus no mercado norte-americano, vale lembrar, tiveram início somente no final de abril de 2017. Um dado que chama a atenção é a disparidade nos resultados obtidos pelos iPhone 8 e iPhone X lançados na mesma época. O modelo mais caro da Apple, segundo a CSI, parece, não ter recursos suficientes que justifiquem o custo. O cenário teria sido responsável pela baixa popularidade do iPhone X, com 3 pontos a menos que o iPhone 8 no ranking de satisfação. Ranking de satisfação Modelo fabricante Ponto ação iPhone 7 Plus Apple 85 Galaxy S8 Plus Samsung Samsung 81 Galaxy S7 Ad Samsung 81 iPhone 5S Apple 80 iPhone 6S Apple 80 iPhone 6S Plus Apple 80 iPhone 7 Apple 80 iPhone 6 Apple 80 iPhone X Apple 80 Moto G Motorola Apple 80 Apple 80 Apple 80 Apple 80 Apple 80 Apple 80 Apple 80